Essa floresta, eu brincava em criança Esses jogos tão divertidos Não me enuncia-se sem fim Dentro de mim Dia, dessa noite triste Eu pensei a procurar a sua vida Amém Dessa floresta Não encontrei-me por meio do céu E essa floresta, eu brincava em criança Esses jogos tão divertidos Não me enuncia-se sem fim E essa floresta, eu brincava em criança Para sentir essa magia De encontrar a minha dimensão Dentro de mim Ela não lembra sem fim Existe Não me enuncia-se sem fim Dentro de mim